É isso aí galera se preparando para o teste da bota. Vamos lá o mergulhador se preparando. Essa é uma simulação de queda na água, onde mostra que a bota não afunda o operador, meus pés estão flutuando, eu fico em flutuabilidade mesmo com o futuro, demonstra que ela tem uma flutuabilidade, veja só. Seco, seco. excelente acima das expectativas acima das minhas expectativas eu não imaginava que era tão boa assim a bota dentro da água hora nenhuma ela me puxou para baixo está aprovado no meu teste na água salgada com acompanhamento de mergulhadores experientes ao qual eu estou me dando apoio agora aqui está a bota continua leve e vamos vamos Percebe-se que ela voltou à superfície, eu vou colocá-la. Consegui colocar a bota dentro da água e ela novamente volta a me flutuar. Excepcional, pessoal, não tem nem palavras para dizer. Esse projeto, não conheço uma bota que possa fazer isso. Show de bola. Eu indico para qualquer operacional que tem contato com água, bota L-Step Army, devido que, além de ela não me puxar para baixo, ela me ajuda a me manter na superfície. E isso é muito difícil realmente conseguir um resultado desse numa bota que tem estrutura, mas acontece que as peças internas nós já colocamos para que pudesse dar esse resultado. E realmente conseguimos, eu estou muito satisfeito com o resultado. Indico para uso militar dentro da água, com certeza. Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.